Nunca mais Mas a cordeira são dos pesadelos e dos jás Sim, são de gás O que era de manhã sós em frente ao mar Luz do mar, mesa de um bar, mesa de um bar E de chorar nunca mais Cena de adeus E o destino faz virar cinema Nosso incêndio Sols, glaciais Ativados ali sem cor de campanás Eu não vou as letras de um nome Como as viagens na TV Escorrem pelas minhas mãos Estrelas do show Falso milagre O amor Falsos goodbyes Já fiz tudo ao seu lado, baby Nunca mais Sim, são de gás Assim vale o salto sem cor de campanás Música 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 Como estou tão sozinho Música 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 Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem e passa Nos balanços O caminho do mar Música No lançado cor dourado Do sol de Ipanema Seu balançado é mais Que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, 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 ah Por que tô tão sozinho Ah, ah, ah Por que tudo é tão triste Ah, 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 ah E a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se a soubesse que quando ela passa O mundo sorriu se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E fica mais linda por causa do amor E fica mais linda por causa do amor E fica mais linda por causa do amor A CIDADE NO BRASIL